Os caras batendo pra caralho, ele... Parece que ele vive em slow, tá ligado? É impedir treinar os filhos, né? É, agora tá milhão, eu vejo. Os filhos dele vai virar lutador também? Já tô lutando, pô. Já tô lutando, tô cauteando todo mundo aí. Ixi, o bagulho vai ser... Não, mas conta aí da sua primeira luta madura. Você ganhou, né? Ganhei. Mas é o quê? Mas é só a dívida, ou não? A primeira luta, cara, é mais pra você sentir adrenalina. De entrar, tem um adversário. O treino é uma coisa, cara. A luta é outra. O sentimento que você sente ali dentro da luta é totalmente diferente do que você costuma treinar, entendeu? Às vezes no treino, você não sente tanta dor, igual você sente na luta, ou na luta você não sente tanta dor, igual você sente no treino. Mesmo no amador. A única diferença do amador profissional que muda o tempo... É quanto tempo? É dois minutos o round. E é quantos rounds? Três rounds de dois. Seis minutos, então, no total. Seis minutos no total por um minuto de descanso. E no profissional? E no profissional já é três rounds de três por um minuto de descanso. Só que, cara, coloca aí um cronômetro aí, um minuto direto, trocando porrada. É porrada pra cacete. Dez segundos é muita coisa. É porrada pra cacete, entendeu? Você me chamar pra 20 segundos, eu já não quero. A regra muda. Aí, igual no profissional, você luta sem caneleira, sem proteção, é só usando luva. Entendeu? Não dói, não. Cacete. E a profissional, então? Vamos lá, antes de falar de dor. Dor é interessante. A minha luta profissional. Primeira luta profissional. Desde a oportunidade, como é que foi? Até a questão, assim, se existe uma parte financeira envolvida ou não. Enfim, o evento, como é que é a parada? Então, assim, a minha primeira luta profissional... E foi na onde também? Foi aqui no... Foi na Moca. Ah, foi em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Foi ali na Moca. Foi uma luta pra mim muito importante, porque eu sempre fui um cara que... Eu não viso tanto dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Faz um bom trabalho que você vai ganhar dinheiro. Eu penso dessa forma. Entendeu? E eu sou um cara que eu sou apaixonado por troféu, cinturão. Então, eu gosto... É mesmo? Eu sou apaixonado, velho. Só você na lojinha ali, eu vou te passar um esquema. Não, mas eu quero lutar por ele. Entendeu? Então, a minha primeira luta profissional já foi valendo cinturão. Entendeu? Os caras... Eu já tinha lutado nesse evento. Já tinha colocado alguns alunos pra lutar. Já tinha levado muito público pra assistir minha luta. E aí, os caras pegou e... Como eles gostaram das minhas lutas amadoras, eles falaram pra mim assim... Vamos colocar você no profissional valendo cinturão. Aí, eu fiquei muito empolgado, muito feliz. E essa é a minha primeira luta profissional. E dá valendo cinturão. Aí, eu não... Meu, eu não conseguia ver o adversário. Eu conseguia ver o cinturão. Eu não olhava pra ele. Tipo, eu olhava pra ele. Aqui, eu só via o cinturão. Eu queria aquele cinturão. E ele tava na frente do meu cinturão. Entendeu? Então, meu, eu falei... Vou catar esse cara. Vou encher ele de porrada. Que foi um cara até do MMA. Que foi o Wesley Constantino. Lotei com ele. Ele tinha várias do treino no MMA. E, mesmo assim, isso daí não me intimidou não. Não me abalou. Só queria saber do meu cinturão. Caralho, cozado. Eita. Lá, eu não sei o meu cinturão. Você tem um bagulho na sua casa? Tem lá. É a minha academia, filho. Tá lá, penduradão. É? Cadê o meu cinturão. E é o primeiro de muitos. E é o primeiro de muitos. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.